Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Dessa vez, em frente a Massy Face O boss do quarto andar do Infinite Inferno Na verdade esse não é o nome dele, eu pretendo descobrir isso agora, então Sem mais delongas, não vamos enrolar mais É hora da batalha Contra o Clipso Ok Essa daqui vai ser mais uma vez uma batalha bem parecida com a outra Um gigante enorme com olhos assustadores Ah, isso não te traz lembranças Quem diria que nosso dia no shopping acabaria com uma batalha como essas Ahn Bom, talvez a Cube Foi ela que armou a coisa toda, não foi? É, tem razão Fora isso, nós podemos conhecer o Komaçando graças a isso Eu não diria que foi um grande azor da nossa parte O que acha, gente? Você não está ouvindo todas as minhas lembranças? Ahn, eu queria não estar ouvindo, mas eu não sei se essa é a melhor hora pra isso, Whisper É! Mais uma vez eles estão com essa conversa um pouco casual demais Eu não sei Talvez no final das contas não seja absolutamente nada E apenas estão se repetindo pra poder ter o que falar no início de cada batalha Eu acho que seria difícil inventar um assunto assim no Infinite Eternal Que é algo completamente fora do contexto da história O pass-game inteiro é fora da história do contexto dela Então não tem muito diálogo pra se criar Mas enfim Nessa batalha, se vocês não estão habituados com a batalha contra o Messy Face A batalha contra o Clipson será exatamente igual Ele tem dano Essa é uma diferença um pouco maior Porque ele tem muito mais dano do que o Messy Face Por mais que o Messy Face tivesse muito dano também Ótimo, nós conseguimos mais assustes Mas não foi pro jogo nenhum, infelizmente Porém É Não tem muito porém Nessa batalha, eu tenho que atacar os olhos dele primeiramente Não que isso vai dar mais dano nele Ou ele vai liberar alguma coisa pra poder dar mais dano Como foi com o Hoggles Mas Atacando os olhos dele, vai me poupar de Ter que ficar curando muitos dos meus eucazes E sinceramente vai ser algo muito mais seguro de se fazer Eu poderia ir direto para o dano Mas Atacando os olhos dele Eu não só impeço Não só me protejo de em Spirits dele Como também Me protejo de praticamente todos os seus ataques Maravilha Eu consegui derrubar já um olho Ok Ele já tá com o olho machucado Quando ele ficar com os dois olhos machucados A chance dele acertar qualquer golpe Nós vai ser praticamente zero Então Eu tô com sorte por isso Porque ele já tá Eu acredito que ele já esteja quase perdendo esse segundo olho Já que Nós estamos usando muitas skills de Aliás Muito socialmente sem área Então Eu acho que estamos quase lá Eu só preciso Dar o Purify no Venok Pra poder contar com ele Assim que nós conseguirmos isso Ok E agora que ele está com os dois olhos fechados Nós estamos numa situação Muito segura Onde ele vai errar Todos os golpes dele Ou grande parte dos golpes Shogunyan É com você Bonito Blade E acaba com ele Ok O grande problema desse cara É que ele é muito forte Tanto em vida Quanto em dano Então Talvez só vai estar demorando um pouco mais Eu vou por isso Então aumentar a agilidade do Shogunyan E aproveitar o impacto Que o auto ataque dele tem O duplo auto ataque Na verdade Essa vez foi Triple auto ataque Holy shit Shogunyan Quem diria que você Seria melhor em Okade Okwatch Pelo menos um Mas É Como eu disse no último vídeo Eu quero trocar a minha formação O mais rápido possível Então Talvez até depois dele Assim que eu Encontrar o próximo boss E finalizar o episódio Eu volte pra poder Fazer o resto da minha equipe Afinal É Não tem como salvar No Infinite Inferno Sem ser na entrada Ou seja Eu vou perder muito Mais de muito tempo Voltando E Descendo tudo de novo E encontrando todos os andares É um pé no saco isso Porque Eu posso me deparar com vários outros Jocards no caminho E levar mais tempo do que parece Pra poder Sair daqui E voltar pra cá É um saco Então Eu pretendo mudar a minha equipe O mais rápido possível Pra poder ficar completamente confiante De que eu vou conseguir solar O Infinite Inferno Sem ter que voltar aqui Mais uma vez Ou me curar De qualquer jeito Dragon Lord É com você Por favor Proteja o veneno Acusa logo Seus ultimate Dragon Rock A qualquer momento Ok Dragon Rock Eu posso ter subestimado Dragon Lord Um pouquinho Na verdade Eu subestimei Toda a minha linha de tanques Esse tempo todo Aliás Meus dois tanques E o Smooth Porque A última coisa Que esse carinha É um tanque Mas Eu tenho subestimado Um pouco o dano deles É claro Que eles não dão Dano nem perto Do que o Shogun Andar Ou A própria Blizzaria Então Eu acabo considerando Eles como tanques Eles colocam Amuletos de tanques E tudo mais Porém Eles são uma grande ajuda Até no dano Quando eu preciso De um soulmate Em área Ou coisa do tipo Eles fazem um bom papel Para tudo Dragon Lord Principalmente Mas agora Falando de dano Nós temos a nossa linha Principal Com o Venaku Shogunen E Blizzaria Porque eu não queria Ter que trocá-los Porque eu gosto muito deles Principalmente Da Blizzaria O Shogunen não O Shogunen Ele vai ficar Na nossa equipe Para sempre Porque ele é um dos Yo-Kais mais fortes De Yo-Kai Watch 1 Nós temos muita sorte De poder usar Esse Yo-Kai Logo assim De cara Mas É De resto Provavelmente Vou ter que trocar eles Eu vou colocar Com certeza Assim que eu conseguir Um Komashura Que Minha nossa Ele Aliás Fora ele Eu Cara Eu estou com tantos planos Eu quero muito Ter também um Robonyan Na minha comp Porque ele sim É um Yo-Kai roubado Podendo me dar block Para O tempo todo Na verdade Então É Eu não sei Cara Eu estou simplesmente Muito animado Com a série De Yo-Kai Watch 1 Para poder continuar ela Assim que a gente acabar O Infinite Inferno Eu vou continuar Jogando Para poder trazer Mais conteúdo Do pós-game Mas ao mesmo tempo Eu vou querer Muito voltar Com O Yo-Kai Watch 2 Com força total Assim que eu puder Agora é por hora Vamos focar na luta Contra o Clipso Curar o meu Eu estou com sono Curar o meu Shogun Então Agora que conseguimos Fechar os dois olhos Dele de novo Vamos focar na testa Que aparentemente É a mesma marca De cicatriz Do Luffy Mas Deixando-se de lado Nós vamos dar O máximo de dano Possível aqui Agora O Venok Ele não está Numa boa situação De vida Eu só preciso Do Sultimate Dele logo Por favor Por favor Venok Não demora muito Ótimo Ok Como é um saco Ter que esperar Pelo Sultimate Isso torna as coisas Muito mais Chatas Tem um Yo-Kai Que eu queria muito pegar Eu me esqueci o nome dele Eu com certeza Vou pesquisar melhor Quando acabar esse episódio Porque eu preciso dele Na minha equipe Ele estando na nossa equipe Não deixa nenhum Yo-Kai Adjacente a ele Dormir Ou descansar Durante a batalha Então Torna tanto o vídeo Mais divertido Porque não vai ter Uma Blizzarion E um Shogun Dormindo Enquanto só o Venok Está atacando Mas também vai tornar As batalhas mais eficientes E rápidas Então É Eu com certeza Vou querer ele Assim que possível Ele é um besouro Eu não me lembro O nome dele Ele é muito popular Até Eu deveria estar Me lembrando o nome dele Mas eu não me lembro Enfim Agora Que o Clipson está quase Com um terço da vida Nós vamos partir Para a nossa comp De Tunker Para poder Compensar o O fato da Blizzar Estar dormindo Esse tempo todo E o Shogun Também Meu Deus do céu Cara Como esses Yo-Kai Estão Preguiçosos Ultimamente Tudo bem Eu entendo Eu queria estar dormindo Agora também Mas Eu tenho que gravar vídeos Para a internet Mas não me teram mal Eu Estou adorando Fazer esse vídeo Eu só Estou um pouco preocupado Com me perdendo No meu comentário E acabar falando Muita besteira Não mais do que Eu já falei Mas Falar algo Completamente sem sentido Por isso que vocês Devem ter percebido Que eu Talvez tenha diminuído Um pouco o ritmo Do meu comentário Nesse episódio E no último Pois eu estou Bem cansado Essa semana Não tem sido nada fácil Mas É Eu me deixei dormir Por um segundo Eu sinto muito A pena Eles compreendam Isso Eu queria descansar Por um segundo Na minha voz Mas ok Na verdade Eu deveria ter deixado Um pouco de água Aqui do meu lado Seria muito útil Eu poderia Cortar na edição E colocar E beber a água Mas Saco Eu deveria ter Aproveitado Na verdade Muito Da edição Para poder Evitar Falar besteiras Durante o episódio Eu não sei Se vocês sabem Mas Em alguns vídeos Eu acabo Cortando O que eu falo Durante a edição E regravando Por cima Por Seja lá O meu comentário Ter ficado Completamente uma bosta Ou Eu simplesmente Não estar satisfeito Com o que eu falei Ou com o vídeo inteiro Mas Eu tento sempre Deixar o mais Original possível Então Eu não sei Se esse vídeo Vai ser editado Provavelmente Sim Porque Eu estou com sono E eu acho Que o resultado Disso vai ser Um vídeo bem ruim Mas No final das contas Quando eu terminar De editar Vai ficar Tudo ótimo Porém Até agora Eu acho que Eu estou conseguindo Falar sem me enrolar Demais O único problema Aqui É que esse cara Não morre nunca Eu sei que a última batalha Foi Em cerca de 5 minutos Que eu acabei ela Então essa aqui Está vindo para compensar Também pelo fato Dos meus yokados Estarem em um nível Mais baixo Então Eu deveria ter Trocado De equipe Não De equipe Logo Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o episódio Quando encontrar o próximo yokai E então Trocar a minha equipe Para poder Me sentir satisfaz Na verdade Não é só trocar a equipe Eu tenho que trocar a equipe E upar todos eles Mais uma vez Oh meu Deus do céu Crescent Claws What the fuck Meu Deus Eu espero usar o Nice to Bat Ok Eu usei Nice to Bat Primeiro E agora eu preciso trocar Rapidamente Venok Calma Eu vou curar o Venok Eu não posso só colocar o smooth Ele está sem vida Por favor Aguenta firme Crescent Claws Oh shit Ok O Venok está bem Na verdade Ele tocou mais do que eu esperava Para ser bem sincero E ok Conseguimos Com aquele Coisaça os dois olhos Ok Foram os dois Tinha me esquecido por um momento Se ele estava com o outro fechado Mas Isso é um ótimo sinal Pois o Octo Snake Vai dar mais dano ainda E talvez Ainda nesse turno Nós consigamos derrubar O Calypso Oh shit Eu esqueci o nome dele Falei Calypso Ai meu Deus Calypso Calypso Nós vamos conseguir derrotar Calypso Calma Eu realmente estou com sono Mas Eu acho que vai ser Nesse turno mesmo Antes dele sequer abrir os olhos Que nós vamos conseguir derrotá-lo Então por favor Vamos lá Shogunhan Usa logo seu Soushmit Ainda não está Completa a barra Vai Só mais um pouco Só mais um outro ataque Shogunhan Isso Ok É a sua vez de brilhar Amigo Mostra pra ele Do que que você é feito E do que que Oh meu Deus Blizzar é não Legal Vamos brilhar a Blizzar Com Bono e Tomblade Eu acho que isso não vai ser necessário Pra Ok Não foi necessário Exatamente pra derrubar ele Mas qualquer outro ataque agora Vai dar um jeito Então Eu não sei porque que eu curei O Iberen Ele tá Não mostra sua situação de vida Eu deveria ter curado o Iberok Mas aí está Acabamos Pela segunda vez Com esse Yokai Ou talvez pela primeira Contra o Klypso Mas Eu vou chamá-lo de Klypso Eu gostei muito disso Enfim Agora que derrotamos ele Podemos prosseguir Para o próximo andar De Yokai Watch Que Yokai Watch Eu tô com sono Provavelmente vai ter que editar isso Mas É Eu disse que eu iria Até o fim Pra poder mostrar o boss Do quinto andar pra vocês Então é exatamente isso Que eu vou fazer Eu espero não me arrepender De ter que andar muito E depois ter que voltar Porque Ai Se eu tiver que voltar Muita Mas muita coisa Isso vai ser um inferno Eu tô no inferno Pra falar a verdade Por que eu Só percebi isso agora É legal Eu vou recuperar A vida dos meus Yokais Que estão debilitados Porque Nunca se sabe Quando a gente vai encontrar Algum Yokai interessante Por aqui no caminho E Fala aí Yokai interessante Se você não é um deles Mas você é Minha nossa Eu queria Eu queria ter muito Uma insomni Pra mim Ah Será que eu consigo ela Ela é a mesma Atendente do elevador Isso eu acho muito legal E ela Em Questão Eu até fiz questão De decorar o doce Favorito dela Quer dizer A comida favorita dela Que é a doce Pra poder ter ela Pra mim Porque eu gosto muito Desse Yokai Não que ele seja Incrivelmente forte Nem perto disso Mas Eu sei lá Eu gosto do design dela E do jeito dela De qualquer jeito Do jeito dela De qualquer jeito Eu tô Eu tô falando coisas De muito Dentro do contexto E com muito sentido Não tô É Eu sei Tudo bem Blizzaria É hora do seu Soulmate E talvez eu consiga Derrubar aquela E o outro carinha do lado Pra então poder usar Outro doce Ok Eu só derrubei a do meio Vamos acabar logo com ela Talvez eu consiga Oh shit Não Droga Eu queria poder ter Tido tempo de usar Mais um doce Mas eu acho que não foi O suficiente Eu deveria ter focado Noutro carinha Tudo bem Não tem problema Vamos continuar A nossa exploração No Influz Inferno Enquanto eu estou quase Bocejando aqui Mas vou fazer o meu máximo Para não Pois assim Eu torno o vídeo Um pouco menos tedioso Olá Isso é um menino É hora De dizer adeus Ai meu Deus Ok Ah está Eu usei dessa vez Um sorvete Eu sinto muito Eu usei dessa vez Um sorvete Pra talvez assim Ela está muito feliz Cara Não tem como Ela não querer Se juntar a nós agora Dei um Belo de um Sunni Pra ela Então É bom você se juntar Ao meu lado Somni Eu trago os meus Eucais muito bem Eu não coloco eles Dentro de alguma Cápsula redonda Ou coisa do tipo Não disse nada Eu não falei nada Tudo bem Por favor Acaba logo com isso Um bom método Pra conseguir Os Yokais Que você quer Seria ter um Healer Aliás Três healers Na verdade Porém Eu não gosto muito Desse método Envolve você Ter os três healers Pra eles não darem Muito dano No Yokai Até você esperar A Soul Azul aparecer E Poder pegar ela E correr o risco De conseguir O coraçãozinho Eu não sou muito Fã desse método Porque demora muito Eu prefiro simplesmente Grindar E ir atrás Dos Yokais E ficar tentando Várias e várias vezes É claro que isso De esperar com os três healers Vale a pena Uh Eu quero você amigo Eu quase passei batido Por ele Por ele Mas eu queria muito O Grunfoss Pra mim Um Blundum Não Um Blundum Eu não tô interessado Em você Cara Mas o Grunfoss Eu acho muito legal O design dele E ele em si É bem poderoso Então É Eu errei Eu não sabia Qual era a comida Favorita dele Infelizmente Mas Tirando isso de lado Deixando isso de lado Vocês realmente Conseguiram perceber Que eu tô com zona Eu acho que eu tô pagando Pelo último episódio Ter sido um pouco rápido demais Sete minutos eu acho Então Eu acho que é esse tempo todo Que eu vou levar Pra poder chegar até O quinto andar Aliás O boss do quarto andar O boss do quinto andar O boss que vai impedir você De subir pro quinto andar É Se eu não me engano É o É aquele doutor maluco Que nós enfrentamos Já que A Tarantula Ela não aparece No infinito inferno Eu não sei pra quem Mas Bom Ela É um yokai muito interessante Conseguiu o Grambles Maravilha Seja bem-vindo ao time Amigo Grambles Grambles Aí está Uma dublagem Que eu considero Adequada pro yokai E não Um dragão Verde gigante Que controla Toda a terra Terá dublagem de Dragonlord Mas eu fui deixando Isso de lado Eu acho que Eu tô perto Agora do cara Eu sei lá Eu só tô sentindo Isso dentro de mim E até agora Uh Ok Era exatamente isso Que eu ia falar Nós não tínhamos Nenhum terror time No último andário Que foi estranho Talvez Na verdade Eu tava pensando nisso Enquanto eu gravava O último episódio Eu não tive um terror time Eu já estava preparado Pra receber um terror time Mas eu não tive Então eu acho Então eu acho Que o terror time Naquela situação Aparecia Dependendo da porta Que você pegasse Eu não posso vir pra cá Não posso vir pra cá Droga Eu vou ter que pegar O caminho difícil Então Droga Tudo bem Não tem problema Eu vou só Auxa Eu sabia que isso ia acontecer Eu tenho que correr Muito Pois ele tá Literalmente no cruzamento Daquela rua A não ser que ele tenha Que dar uma volta Que ele vai dar Ok Droga Ele já tá aqui na rua Ok Nossa Por sorte Eu tava muito perto Da porta Meu Deus Isso foi muito Assustador Acho que foi fácil De algum jeito Bom Eu acho que aqui é a área Aqui parece ser uma área de boss Não é aqui Não Não é aqui Droga Oh shit Não Eu entrei sem querer Cara Droga